Bom dia pessoal, tudo bom com vocês? Meu intuito essa semana é gravar um vídeo por dia e o único jeito de eu fazer isso é gravar antes do serviço, editar e publicar após. Então se vocês devem estar se perguntando aí o porquê que eu tô tomando café num copo de vidro da IKEA, na verdade não existe razão nenhuma pra isso, é só uma maneira de eu iniciar esse vídeo, quebrar um pouco o gelo e também tomar um cafezinho que sem ele eu não funciono durante o dia. Quando tu publica um aplicativo na Google Play ou na App Store, tu sente aquela sensação gratificante, sabe? Aquela dopamina sendo liberada no teu cérebro, como já diria o Felipe Deschamps. Essa mesma dopamina é a mesma que acontece quando tu faz uma campanha de marketing bem sucedida ou quando tu vende a tua primeira assinatura no teu aplicativo. Quando vende o teu primeiro aplicativo, seja através de um modelo premium, através de um modelo de assinaturas freemium. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês todos os aprendizados que eu tive ao criar aplicativos e ganhar dinheiro com eles publicando na Google Play, distribuindo por esse canal incrível que são as lojas de aplicativos. E esse vídeo é uma resposta à pergunta enviada pelo Henrique e pelo Guilherme no meu Instagram na semana passada. Então se ainda não me segue lá no Instagram também é bom seguir, porque eu sempre peço a ajuda de vocês pra criar conteúdos e hoje, especialmente hoje e amanhã, depois de amanhã, essa semana toda, vai ser respondendo perguntas que vocês mandaram lá pelo Instagram. Nos últimos oito anos trabalhando com desenvolvimento mobile, com projetos próprios ou pra outras empresas, eu tive a oportunidade de aplicar quatro formas de gerar renda com esses aplicativos. E hoje eu vou falar rapidamente sobre essas quatro. E antes de falar dessas quatro, eu quero enfatizar que ter múltiplas fontes de receita é essencial pra qualquer entidade, seja você como pessoa física ou também uma empresa, ou por que não um produto. E quando se trata de produto, uma das coisas mais importantes, sem dizer a parte saudável financeiramente de ter múltiplas fontes de cobranças do teu usuário, é o fato de poder identificar se o teu produto entrega valor ou não pra aquele usuário. E pra qual tipo de usuário? Mas vamos lá, falando efetivamente das quatro fontes de receitas que eu experimentei nos meus aplicativos nos últimos oito anos. A primeira delas é criar um aplicativo pago, ou seja, o usuário logo ali de cara, ao baixar o aplicativo, ele precisa pagar por ele. E pra essa modalidade de cobrança, eu notei aqui que o primeiro, é importante ter bons reviews, então se antes de usar o usuário vai ter que pagar pelo aplicativo, mesmo claro que as lojas de aplicativos forneçam aquele pedir de volta o dinheiro, né? Mesmo assim o usuário fica com aquela limitação, porque ele já tem que tomar a decisão de pagar antes de usar. Então reviews é muito importante pra essa modalidade. Então isso você tem que pensar bem sobre o tipo de aplicativo que vocês estão publicando e o modelo de cobrança que ele vai ter. E a grande maioria de produtos que se destacam nessa modalidade são ferramentas. Então por exemplo, uma calculadora científica mega porrada pra alguém que precisa de várias utilidades, vários cálculos matemáticos. Essas calculadoras tipo HP da vida, elas são pagas a grande maioria porque o usuário que tá baixando já sabe o que tá comprando e ele quer só resolver o problema dele, que é deixar de carregar aquela baita impressora física pra baixar um aplicativo. Ou então, por exemplo, a OBS tem... OBS é um software de streaming pra lives, eles têm também uma maneira de tu baixar um aplicativo e conectar o teu celular no teu computador através do Wi-Fi e transmitir a câmera do celular como se fosse uma webcam do teu computador. Esse aplicativo, pra quem tá baixando, já é um usuário educado, ele já sabe o que ele tá baixando, ele precisa daquilo, e é uma ferramenta de trabalho. Então esses tipos de aplicativos, eles são os que mais se destacam na categoria de pagar antes de usar. Porque o usuário não precisa usar pra saber o que que é, ele já sabe o que que é quando ele tá baixando. Tem que entender se o usuário sabe ou não o que que ele tá baixando antes de utilizar. A segunda maneira é a ter uma assinatura. Ou seja, o usuário vai baixar o aplicativo, ele vai usar, e aí lá dentro do aplicativo ele vai descobrir que pra fazer certas coisas ou pra continuar usando, ele tem que pagar uma assinatura. Isso se chama o modelo freemium, né? Tu oferece uma versão grátis, usuário baixa, e aí a limitação dessa versão grátis, tu como desenvolvedor define, em algum momento ele vai ter que pagar. Ou ele vai ter que pagar unitariamente ali pra algum item, ou ele vai ter que fazer uma assinatura e aí fazer uma subscription mensal, semanal. E aí na Google Play, por exemplo, tu pode configurar vários tipos de intervalos de cobranças. A terceira, e que é muito famosa e todo mundo sempre pensa em fazer quando começa a desenvolver aplicativos, é ganhar com publicidade. Colocar AdMob, colocar essas plataformas de ads dentro do teu aplicativo. E aí pra esse modelo é preciso ter muito cuidado, porque durante o uso do aplicativo, a publicidade não pode limitar o usuário de utilizar as funções que ele baixou o aplicativo pra usar. Ou seja, se eu utilizei o aplicativo pra resolver o meu problema, enquanto eu tô tentando resolver esse problema, eu sou interrompido por um ads, provavelmente eu vou ficar tão, tão, tão chateado com o desenvolvedor que eu vou fechar o aplicativo ou eu vou desinstalar e procurar outro. Tá cada vez mais difícil ganhar dinheiro com publicidade. É mais fácil tu ganhar dinheiro convencendo o usuário a pagar pra remover a publicidade, e aí o trick aqui é que tu tem que encher o saco do usuário com ads pra que ele seja disposto a pagar pra tirar o ads, mas teu produto tem que ser tão bom que ele não esteja disposto a desinstalar pra instalar outro. Então tem que tomar muito cuidado quando se trata em ganhar dinheiro com ads no teu aplicativo. Hoje o mercado de aplicativos tá tão, tão desfaturado, quando tu coloca um produto na loja, tem mil iguais, o usuário vai baixar quatro deles ao mesmo tempo e vai testar e ver qual que agrada mais. Então, uma das coisas que eu sempre fiz quando coloquei publicidade no meu aplicativo, que é muito importante, é ter o controle dessa publicidade remotamente. Não coloca código estático, não coloca tipo código de publicidade dentro do teu aplicativo, no código, pra que quando o usuário baixa aquele aplicativo, se tu quer mudar alguma maneira de como o ads se comunica com o usuário, tu tem que publicar uma nova versão na loja. Pera aí, deixa eu voltar. Talvez eu esteja falando muito rápido porque esse assunto me empolga muito. O que eu tô dizendo é, se tu colocar um ads no teu aplicativo, tenha certeza que tu pode configurar como que esse ads vai se apresentar pro usuário, em que momento, qual intervalo de dias, qual intervalo de horas, ou após qual ação que o usuário executar, tu vai mostrar um ads. Coloca tudo isso em uma configuração remota. E vocês já podem ver como que funciona, por exemplo, a configuração remota da Firebase no projeto que a gente começou a desenvolver aqui no canal. Então, acompanha a playlist lá do canal Como Criar um Aplicativo, baixe o código fonte que tá lá no GitHub pra vocês terem uma noção do que eu tô falando sobre a configuração remota. Agora, vamos falar da quarta maneira de ganhar dinheiro com o aplicativo que eu experimentei, tá, pessoal? Eu tô falando aqui só da minha experiência própria. Eu não li, eu não fiz uma pesquisa na internet antes de gravar esse vídeo. Eu tô falando da minha experiência própria. A quarta é distribuir o teu aplicativo em lojas privadas, ou mais conhecidas como essas Club Apps ou Apps Club. Ou seja, tu coloca o aplicativo num clube de aplicativos, esse clube de aplicativos vai te pagar por usuários ativos que estão usando o teu aplicativo dentro do clube, e esse usuário, ele paga pro clube. Então, o usuário entra nesse clube, ele assina o clube pagando com os créditos do próprio celular, muitas vezes, o que é prático, principalmente no Brasil, e ele tem o direito de usar qualquer aplicativo que esteja naquele clube. O clube vê quais aplicativos esse usuário tá usando, vê quais que ele ficou ativo durante o dia, e ele comissiona os desenvolvedores desses aplicativos que fazem parte do clube. Eu ganhei muito dinheiro fazendo parte do Apps Club. O Apps Club pertencia a uma empresa chamada Bimob, na época, em 2011, 2012. Foi comprada pela Opera, e agora se chama Apps Club. É uma das maiores do Brasil, procura aí. É uma baita loja de aplicativo privada, que tu pode publicar outro aplicativo lá. Se eles aprovarem o teu aplicativo, né? E eles comissionam muito bem. Essa foi a quarta maneira que eu fiz pra ganhar renda receita com o aplicativo. Bom, vamos pra conclusão desse vídeo. Cada uma dessas formas vai ser mais efetiva para cada tipo de aplicativo. Não é todas as formas que vão ser efetivas pra todos os tipos de aplicativo. Embora eu tenha aplicado as quatro maneiras de gerar renda em um mesmo aplicativo. E funcionou bem. Mas, observação sobre isso. O mais importante, na verdade, é identificar qual a persona do usuário que está comprando, por qual canal e por qual campanha. Ou seja, mesmo que tu tenha um único aplicativo com essas quatro maneiras de ganhar dinheiro, é importante tu identificar que o usuário que está baixando, ele se identifica como uma persona A, uma persona B. E essa persona, ela está mais sujeita a comprar o aplicativo pagando a assinatura. Ou comprar o aplicativo pagando uma única vez. Ou nunca vai pagar e tu vai ganhar dinheiro com ela através de ads. Então, ao implementar essas quatro formas de gerar renda com o aplicativo, eu percebi algumas coisas. E aqui eu vou falar pra vocês o que eu anotei. A primeira coisa que eu percebi é que muitas vezes um usuário que estava disposto a pagar pelo aplicativo acabava se irritando com os ads que eu colocava pra ele e ele deixava de usar. Ou seja, eu tinha um usuário ali que era um potencial pra comprar o meu aplicativo, que eu ia fazer uma assinatura, mas eu enchia tanto o saco dele com ads que ele deixava de usar o aplicativo antes de ter a oportunidade de ser ali envolvido nas funcionalidades e de ter interesse por pagar por aquilo. Ou seja, antes do usuário perceber valor no meu produto, eu irritava ele com ads e ele saía da plataforma. Então, isso foi uma das coisas que aconteceu comigo e que vocês têm que tomar cuidado, certo? E como eu falei, existem dois recursos que eu usei pra ter controle sobre isso. O primeiro deles é a configuração remota do intervalo que os ads, que a publicidade é exibida, assim como o status dela ativo-desativo, ou seja, tu pode ativar ela no momento, desativar, ou ativar só pra um determinado público, uma determinada cidade, tu pode fazer todas essas ativações remotas utilizando o Firebase, é super simples. E a segunda ferramenta que eu utilizava é a ferramenta de analytics, aí pode ser Google Analytics, pode ser Mixpanel, pode ser Kismatics, ou seja, tu usa essas ferramentas pra medir se o usuário, após ser impactado pelo Ads, executou alguma ação no teu aplicativo e continuou usando ele por mais um ou dois dias. Se tu quer saber se o teu Ads está afastando o usuário, tu precisa ter uma ferramenta de analytics pra isso. Tu precisa saber que quando o usuário viu a tua publicidade, ele não executou mais nenhuma ação no aplicativo, ou seja, ele virou um usuário num churn e teu, né? Ele deixou de usar o teu aplicativo. Ou também tu pode medir que pra aquele usuário, ele viu o Ads e ele continuou usando o aplicativo. Esse usuário tá aviando valor, embora tu esteja enchendo o saco dele com publicidade. A segunda coisa que eu percebi era que pra um usuário que nunca quer pagar pelo app, por qualquer motivo que seja, talvez o usuário não seja um perfil de pessoa que pague por aplicativo, ele acabava me gerando receita através de Ads. Então eu parava pra pensar, alguns usuários me geram receita e continuam usando e outros desinstalam o app porque não querem ficar vendo publicidade. E eu ficava, tipo, muito confuso. Ads é bom ou é ruim? E pessoal, no início não tem como saber. Mas uma coisa eu sei, o mais importante é tu identificar qual é a persona. A persona é a representação fictícia do cliente ideal pra um determinado produto ou serviço ou até mesmo funcionalidade. E pra te construir uma persona, tu tem que se basear em dados reais sobre o comportamento, sobre características de um usuário, sobre até demograficamente, onde que esse usuário mora, que língua ele fala, porque o teu aplicativo pode estar globalmente e um usuário que mora no Japão pode se comportar totalmente diferente de um usuário que mora no Brasil. A gente tem culturas diferentes e maneiras de pagar produtos e serviços diferentes. Então é muito importante vocês mapear essa persona e entender o mais rápido possível qual tipo de usuário está saindo do teu aplicativo após te mostrar uma publicidade, qual tipo está pagando nos primeiros dias. Uma forma de identificar a persona que estaria disposta a pagar pelo teu produto, por exemplo, é fazer trial, fazer experimentações do teu produto. Ou seja, tu tem um produto que cobra assinatura ou pagamento premium unitário e tu oferece um trial. O usuário pode usar ali por 15 dias, o usuário pode usar por uma semana de forma gratuita e depois ele pode pedir o dinheiro de volta ou simplesmente não pagar. Então existem duas maneiras de fazer um trial, e eu já testei as duas. O primeiro deles é tu pedir o cartão de crédito logo de cara, ou seja, o usuário vai fazer a assinatura, ele vai ganhar 15, 30 dias de experimento e ele vai poder pedir o dinheiro de volta ou simplesmente não renovar aquela assinatura que começa a ser cobrada após 30 dias. Ou simplesmente, logicamente, sem usar ainda getaway de pagamento, tu vai simplesmente dizer pro usuário, ó, daqui a 15 dias eu vou te perguntar se tu quer pagar ou não e aí eu vou te pedir o cartão de crédito. Então tem essas duas formas de fazer trial que eu testei e pra mim a mais efetiva foi. Depende da persona ou do usuário. Uma outra forma de ganhar dinheiro com ads, sem ser o próprio dinheiro que vem da publicidade, é tu usar o ads como uma maneira de convencer o usuário a ir por um trial. Ou seja, além de tu desbloquear todas as funcionalidades, o usuário vai poder remover a publicidade. Então, pessoal, espero que eu tenha conseguido esclarecer algumas dúvidas de vocês sobre como ganhar dinheiro com o aplicativo. Não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho pra ficar por dentro das lives semanais que a gente vai fazer aqui. E eu tenho exatamente agora 5 minutos pra sair de casa, pra ir trabalhar e programar o dia todo, que é o que eu mais gosto de fazer. Se ficou com alguma dúvida, não deixa de comentar aqui embaixo que eu respondo nos próximos vídeos, certo? Eu desejo pra vocês uma ótima semana e te vejo no próximo vídeo. Um abraço! Tchau!